Pessoal, muita atenção pra isto, é bomba! A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, acaba de ser detonada por Bolsonaro após ela querer lacrar em entrevista. Então, mesmo com Lula no poder há 10 meses, Marina Silva fez críticas à política ambiental adotada pela gestão de Jair Bolsonaro em resposta à crise causada pelas intensas queimadas que cobriram por três dias consecutivos a região metropolitana de Manaus com densa fumaça. A capital do Amazonas foi classificada como uma das cidades com pior qualidade do ar em todo o mundo. Nos últimos dias, parlamentares da oposição têm apontado o aumento do número de incêndios florestais na região em comparação com o mesmo período do ano anterior. Então, diante da pressão, Marina Silva e o ministro do Desenvolvimento Regional, Valdês Goês, foram convocados para uma coletiva de imprensa em Brasília. Na coletiva, Marina explicou que o governo federal está se unindo aos estados afetados para combater os incêndios na região amazônica, que ela classificou como uma situação de extrema gravidade e atribuiu parte das dificuldades à gestão anterior. Então, o ex-presidente acaba de usar as redes sociais neste sábado 14 para responder Marina Silva. Em publicação no Twitter, ele a chamou de incompetente e propagadora de fake news. Já em resposta à publicação de Bolsonaro, Carlos Bolsonaro disse, abre aspas, Creio que se for pela democracia, pela independência entre os poderes e pela lisura do processo eleitoral, tudo pode ser relativo. Viva a festa da democracia! Então, vale destacar que, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Amazonas registrou um recorde de 2.770 focos de queimadas entre 1º e 12 de outubro deste ano, o maior número já registrado para o mês. Então, pessoal, Bolsonaro chama Marina Silva de incompetente e propagadora de fake news. Deixem o seu comentário sobre esse assunto, se inscrevam no canal, curte e compartilhem.